Dança se souber Tch, 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 Tch. Pega a pala, tem que te machucar, no sofá da sala, te deixamos louca, te deixo sem nada, te deixo sem fala, não tenho certeza que sempre fica sem raça, quando tem zambado. Pega a pala, tem que te machucar, não tenho certeza que sempre fica sem raça, 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 Tipo Daniel Falcão Vou te pegar debaixo d'água Vai, pequeno tubarão Vou te pegar nas alturas Tipo Daniel Falcão Tepa por cima, mulher Vai tomar colocadão Tepa por cima, por cima, mulher Vai tomar cá, toma colocadão Tepa por cima, por cima, mulher Vai tomar cá, toma colocadão Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se a gente não me engana Não é só que você A luz do ar E as estrelas voltam a ser Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Juntos nós somos os Becchiard Tchou, 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 tchou D, d, Dani Ela é o querido Precisa esse cheque, é o braço da prontaria Calma da dona minha, da hora de vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas que ela te paga um tiro na testa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas que ela te paga um tiro na testa Porque ela é louca e sempre pede mais, bebe meus drinks demais Vem falar de amor depois da culpa O copa, esse papo de lâmina, não dá, não dá, não dá Traz o sapo aqui precipitado, vem e vai passar Faz a marquinha porque fica sexy, sabe que hoje promete Vem pra resenha de chefe, faz essa amiga que é mó tentação Que modelo pra vilão, e que não tem frescura não O que é que eu só tenho as bestas e não fica igual e fã Perdoando com os parceiros, chamando o macau Manda, onda, mundo é o balanço Esse é o rito pras meninas que vai pra periferia Acha na linha, elas quer jogando Acha que eu não sei, esse é o golpe da barriga Que lâmina, de calha, quer se aposentar Que esse é o rito pras meninas que vai pra periferia Acha na linha, elas quer jogando Acha que eu não sei, esse é o golpe da barriga Que lâmina, de calha, quer se aposentar É um pico, GG O sangue é o que quer congelar O salto é o geral, da seta E o legal, da boa misão L.K. da Escocia Ei, João Melo Achante eu não te conheço, mas cara eu sou seu fã D.G. Duny, ele é um perigo Estas no amigo, te acham louco ligo Então tu faz isso comigo, alguém Porque tem mentira dos teus melhores amores Você se espessa por lá da minha vida Você se mire e depois você atinge E não me pergunto se eu falo em baixo Não me pergunto se eu falo em baixo Não me pergunto se eu falo em baixo Depois de meia noite Isso aqui não é grapete Se tu pega, se tu mete Depois tu vem e repete Depois tu vem e repete Depois tu vem e repete Eu vou te esculachar Amiga, tá ligado os do momento lá de Lisboa? Eles são gostoso, né? Minha noite alaçada, cara de guerra Onde interessa e o pai interessa o Gustavinho É o New York, chega em Brásia, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, só não me arruma pro Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, tá travando Só com a minha risada, fica empolgado Vive me ligando e pedindo mal Eu sou minha xerá, sou desvai, vai Bloca na minha foda, bota o coração Eu me ch beneath o carro, não para não Ficando louco, cheio de deição Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você acertando, de te respeitando Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você acertando, de te respeitando Fala que me ama é cedo demais Vamos embora, pra um bar Bebe, cair, levantar Bebe, cair, levantar, bebe, cair Levantar, bebe, cair, levantar Droga, 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 droga Carnaval chegou, eu nem vim me chamar pra bar Foi eu, mais uma noite com essa gata É quem se esqueira, acende e apaga Teu rebolado me maltrata Da vez que tu quica, minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de nada Foi eu, mais uma noite com essa gata É quem se esqueira, acende e apaga Ela tá querendo E abre o cast Puta, 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 puta Puta, puta, puta Puta, puta, puta Puta, puta, puta Oi, faz o dolo E pode mudar a sua gostaria Ela é um perigo Tava parado na esquina com os mando da firma quando eu vi que ela passou Falou até uma troca de olhar, mas foi no baile E nós se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock Então vença a forte Então senta no quarto do homem Faz o seu nome, vai não parar não Então senta no quarto do homem Faz o teu nome, vai não parar não Me aqueça, me vira de bom da cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Lança! Lança perfumes Lança! Lança perfume Eita ser a parte de morrer Caralho! Pararei, pisarei, não já deixa de fazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer Um papel, vai nascer Bele, 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 bele Que liante é teu passego Pato, pato, paciente Um lado pro outro, quatro, com a sala da sala Falando, cabeça e bolando Acaba, acaba, acaba querendo rever É esse teu passe Toma, 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 toma Naquele pique Só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio É o pico, CG Ela é o bico Atrevida no caô Ela quer ser tabadeiro Atrevida no caô Ela quer ser tabadeiro Poco, 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 Poco O Manu DJ CN é o brabo da putaria Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir